Olá, neste tutorial vamos aprender a inserir o recurso pasta. Então, com a edição ativada, nós vamos adicionar uma atividade ou recurso, vamos em recursos, pasta, adicionar uma nova pasta. E aí, eu vou dar um nome para essa pasta, então, materiais, atividade 1, por exemplo. A descrição é opcional, e aqui no conteúdo, eu posso arrastar arquivos diretamente para cá. E como é uma pasta, eu posso colocar mais de um arquivo. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar outro arquivo em PDF nessa pasta. Eu posso também colocar imagens. Enfim, posso colocar os artigos, imagens, nessa pasta. Para o aluno e as configurações padrão de restrição de acesso e conclusão. E vou salvar. Aqui está a minha pasta. Então, observe aqui a diferença de como fica visualmente para o aluno. Aqui eu tenho uma pasta. Cliquei na pasta, eu tenho três materiais. E o aluno pode fazer o download dessa pasta de uma vez. Retornando aqui, neste outro tópico, eu tenho três materiais que foram inseridos individualmente no formato de inserção de arquivos. E o aluno, para acessar ou fazer o download, ele precisa fazer o download de um por cada vez. Aqui na pasta, além de ficar visivelmente melhor, menos poluído, o aluno tem essa opção de fazer o download de todos os arquivos de uma vez, se ele preferir. Então, sempre que tiver muitos arquivos, é mais interessante criar a pasta e colocar esses arquivos dentro da pasta. Então, essa é a principal funcionalidade do recurso pasta, organizar e facilitar o download desses arquivos para o estudante. Até a próxima!